E aí, tudo bom? Eu sou Arthur Diniz e esse é mais um vídeo da Depradições. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e aproveita para me seguir nas redes sociais que estão aparecendo na tela aqui embaixo. Lá eu tenho publicado alguns vídeos que não vem aqui para o YouTube. O vídeo de hoje é do segundo duelo Pianaro, que aconteceu em Porto Amazonas, em janeiro de 2022. O prêmio em questão foi os R$ 7 mil da Taça Fazenda Derby e os campeões foram eles. Pompílio Ramos, muito bem acabado por sinal, e Ariane Soares. Confere aí como foi. Trabalhou, é boa armada do Cavaleiro. Vamos lá, Ariane, agora já vai chamando Ivan Barbosa e Anderson. Ivan Barbosa e Anderson, nós já vamos virando da meia dois a sete sete, hein? É da meia dois a sete sete, aí vai Ivan Barbosa, aí não para o Brecht com ele. Vamos lá, não para o Brecht com ele. Trabalhei com a nega, aí que vem a nega mais popular do Brasil, que nem você, eu quero ver o Fabuloso agora. Vamos embora, Fernandinho, Neymarção, vai descer o Sertone. Vamos embora, Sertone, prepara a volta nova, é giro novo. É oito volto, é cinco mil pra ela, ninguém tira. Vamos embora, Neymarção, já vai chegando a rainha. Vamos lá, cadê o Alain? É fabuloso, é Diego Carvalho. Vamos embora, Catarina. Vamos embora, Catarina. Vem o Alain, vem o Alain, vem o Alain, vem o Fabula. Vamos lá, vem o Alain, vem o Fabuloso. Alain, a 150, vai descendo, assombrando as terras do Paraná. Vamos lá, assombrando as terras do Paraná, lá vai a nega agora. Vamos lá, é boa do Preto, é boa também a do Hugo. Vamos embora, viajei com a Ariane, cadê o Alain? Vamos lá, já vai descendo, vamos lá. Olha lá, vai rodando agora, vai ali o bom laçador. Ariane na manqueira, agora vai descendo ali o laçador, já pode chegar bem perto. Agora vamos lá, a bandeira da Ariane, estou na bandeira da Ariane, agora vai descendo ali o João. Ali o João na mangueira, ali o João na mangueira, ali o João, o Eduardo já está na mangueira. Vamos lá, vamos lá, lá vai rodando, já pode chegar bem perto ali, a frente ali, a Ariane. Agora vai sentando ali, ó. Aí sentando lá, assombrando ali, vou guardando a bandeira, vai tribulando, vai tribulando. É boa para ali, é boa para ali a da Ariane. A sobrança vai trabalhando, vai aceitando, botando, é a quadra lá em cima, é boa, mas lá vai a nega. Lá vai a nega, lá vai a nega, lá vai, lá vai, chegando a melhor do Brasil. Aí cruzando o gasta, sim, neguinha. A esparra a madalé, a quadra com as calças na mão, mas é bi. Lá vai a neguinha, abrindo, mandando lá. Hã? É branca da neguinha. Muito bem representada. É a V5 muito bem representada. Vamos embora, quero ver Diego Carvalho chegando por ali, José Adessonza. Vamos embora, vamos embora, Diego Carvalho chegando por ali também. José Adessonza, todo mundo no portão, vamos embora, meu povo. Vamos embora, meu povo, já vai chegando. É chave a, é chave a sete mil, é chave a sete mil. Vamos embora, é sete mil, já vai batendo por ali em cima da marca, lá vai a nega. Vamos embora, botou por ali, eu quero ver. Isso aqui número vinte. Aí, bora, estacionou mais uma, estacionou mais uma, botou o laço, agora eu quero ver trabalho. Agora vai chegando, não sobe que desce. Aí, bora, lá vai chegando, aí tem tudo, só não tem sentimento. Aí, bora, botou na vinte e dois, é em bitube, é o Paraná. É o cupim, é o cupim que vai fazer mais um baita rodeio. Aí, bora, pra mim, Fábula Azul chegando aqui, lá vai a Nione. Abriu pra fora, Lúcio, Paulo, Sérgio, Mandrote. Aí, bora, já de passaporte comprado pra terra do Acre. Aí, bora, abriu pra fora, botou mais uma, agora vai chegando por aí, bora, Fabuloso. Abriu mais uma do Hugo, a da Ariane é boa. E embaixo do Hugo, o Cane é boa, lá vai a Ariane, cadê o Alain? Aí, bora, como é que tá pegado meu parceiro, o Vila Girardi. Abriu pra fora, botou aí, aí vai chegando, aí vai chegando no Porto do Beto. E vamos lá, Fabuloso. Abriu, mandou, abriu, mandou, Fabuloso. Na Porto do Beto, agora mais uma que viaja. Agora viaja na magia, agora quero ver o trabalho, bora, Fabuloso. Abriu pra fora, Celaria Tati, sempre junto com ele. Aí, bora, agora abriu, mandou, trabalhou, voltou, bora, agora chamei. Aí, chamei, Fabuloso, agora o nome dele é formada. É formada, é 10, trabalho é 10. É 10 do laço, agora vai chegando pra mim, cadê os irmãos Soares? Aí, bora, lá vai chegar os irmãos Soares, lá vai a terra de triunfo, é boa. É formada, agora liberou pra mim o Soares, aí vem a dupla de irmãos. Aí, bora, agora prepara pra mim, lá vai a Bico Branco. Aí, bora, vai chegando a Bragada de Limão Máquina. Aí, bora, agora passou mais uma, eu quero ver o trabalho, agora vai chamando pra mim. A Bico Branco é boa, vai chegando pra mim, a Ariane também é boa. Vamos lá, prepara, Diego Carvalho e Pompilho Ramos. Fora mão dela. Aí, bora, a ficha que ela representa é ficha número 20. Aí, bora, tem 20 laçadores que podem voltar. 20 laçadores podem retornar. Vamos lá, pra mim, abriu pra fora, agora eu quero ver o trabalho. Mais uma lá embaixo, agora me conta, me conta. Armada na Ariane, é a boa armada. Liberou, é boa armada do Cavaleiro. É a boa armada do Cavaleiro, solta aí com a Ariane. Vamos lá, Diego Carvalho, quero ver Pompilho Ramos, quero ver Gustavo Sartorelli, quero ver Icaro Lima. Eu quero ver Chiquinho Guerreiro, quero ver João Eduardo e Simon Cavalei. Vamos lá, passou pra ali, abriu a minha pata. O boi de número 2 aí que vai chegando. Ó, bora, saltando pra mim, eu quero ver agora a Ariane Soares. Bora, 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 Diego. É, bora, Diego Carvalho chegando pra mim na pegada do portão. É na pegada do portão, na pegada da porteira milionária. Trabalhou comigo agora. Diego Carvalho, Pompilho, Ramos e Gustavo Sartorelli. Vamos embora, final é final, final é final. Não importa que é uma quinta-feira. Vamos embora, falou que é final, tem que mudar o giro. Vamos embora, falou que é final, tem que mudar o giro. A Ariane Soares na boca do Brecht, agora que eu quero ver. Ariane Soares agora que eu quero ver, chegando por ali. Diego Carvalho, Pompilho, Ramos e Gustavo Sartorelli, quero ver Icaro Lima. É, boa, armada lá em cima, é boa do Ferrari. Passei com a Ariane, agora já vamos chamando por ele. Vamos lá, Pompilho, Ramos. Vamos lá, Pompilho, Ramos, vamos lá, Pompilho, Ramos. Já vai chamando por ali, eu quero ver. Atraindo olhares. Trabalhei Diego Carvalho agora. Vamos lá, Diego Carvalho, é boa, armada do Cavaleiro lá em cima. É, boa, do Maicon Delpho, agora já chamei com a Ariane. Vamos lá, Diego Carvalho, quero ver Pompilho, quero ver Sartorelli. Eu quero ver Pompilho e Sartorelli. O meu medo é quando ficar de cinco pra menos, hein? O meu medo é essa saudade, hein? Vamos embora, por onde passa, incomoda essa Ariane. Vamos embora, laça por demais essa Ariane, hein? Ganhou um dom de Deus. Vamos embora, chamando por ali, eu quero ver agora Diego Carvalho. Vamos lá, Diego Carvalho, chamando por ali. Passei com a Ariane, vou com a Júnior Ferrari, passou por ali. Vamos embora, Ariane. Vamos embora, Ariane, boa, armada do Cavaleiro. Bora, Ariane, saltando por ali. Eu quero ver Diego Carvalho. É, bora, Diego Carvalho, de pé nos arreia, nega, hein? Vamos embora, de pé nos arreia, nega, viu? Vamos embora, chamando a Ariane Soares. É a marca V5, a camisa que ela veste. É a camisa pesada ali, que viajou os quatro cantos do meu Brasil. Abrindo pra fora, cruzando o laço. Vai no boi, vai no boi, Ariane. Vamos lá, vai no boi, vai pra cima do boi. Vai carregando a Ariane, eu quero ver agora Diego Carvalho. Vai liberar comigo, tá se afunilando a força alta, hein? Vamos embora, tá se afunilando a força alta, hein? Vamos embora e tá por nada pra acabar, hein? Vamos embora e tá por nada pra acabar. Vamos embora, chamando por ali. Eu quero vir na pegada do portão. É boa, armada lá em cima. Vamos lá, Ariane. Vamos lá, Diego Carvalho. Vamos na frente. Cuidado que o tubarão te pega. Vamos embora, Diego Carvalho. Vamos, chamando o Diego Carvalho. Vamos embora. Deu um boiado mais perfeito. A Ariane estacionou a armada nela. Vamos lá, estacionou a armada nela. É boa, Ariane. É boa, Ariane. É boa, Ariane. Aí vai ela. Vamos embora, a luz na passarela. Fala que lá vai, lá vai a princesa do laço. Agora eu quero ver. Vamos embora, neguinha. Vamos embora, neguinha. Debaixo do olho dela. Debaixo do olho dela. É ali que o laço se acomoda. Abriu pra fora. Mandando ali a corda da negra. Tá agarrada mais uma. Eu quero ver trabalho. Aí a vez da porta... É linda. Lá vai, Ariane. Vamos embora, nega. Vamos embora, nega. Ela tá dominando a terra do Porto Amazonas. Lá vai, neguinha. Agora vamos embora, nega. Vamos embora, nega. Que o Brasil torce em Porto e nega. Vamos embora, vai trazendo as mais carismáticas laçadoras. É botando ali a corda, neguinha, lá. Olha lá, reagindo na hora certa. A nega tá lá. Eu quero ver trabalho. Agora vai chegar... Vamos embora, nega. Vamos embora, nega. Eu quero ver o trabalho. Agora lá vai, neguinha. Lá vai a filha do Beto. Lá vai a filha da Tuca. Abriu pra fora. Mandando ali a mais. Tá rasgando o bolso da calça. Nas calçadas de laço aqui, aí. Vamos embora. Vamos embora. João Eder do céu. Quase que a torcida desmaia. Não, vai, neguinha. Vamos embora, Ariane. Vamos embora, Ariane. Hoje é o dia, hein, nega. Hoje é o dia, hein, nega. Logo pra fora. Mandando ali a corda da neguinha, lá. Tá lá, mais uma. Eu quero ver Pompilio Ramos. Agora vai. Hoje é que vai, meu Deus. Ela é uma monstra. Vamos embora. O boi dela era extremamente selvagem, Pompilio. Pompilio Ramos. Pompilio Ramos. Pompilio Ramos. Bora, nega. Vamos embora, nega. Vamos embora, nega. A porto largou, mandada. Mais uma da neguinha. Lá vai a V5. Lá vai a V5. É boa, é boa. E agora, Pompilio? Porque a laçada da Força Alta, ela simplesmente acabou. Uma salva de palma, Ariane Soares. Uma salva de palma, Pompilio Ramos. São os campeões da Força Alta. Deu instância Xingu e deu V5 na planilha. Parabéns, Paulinho Mandrote. Parabéns, Paulo Sérgio Mandrote. Parabéns, João Xingu.